Não Me Esqueceu Sei que encontrou alguém pra superar Mas só venci por que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu, né? Diz a verdade Que o seu coração é meu Só meu Não me esqueceu, né? Sente saudade Que a culpa dessa solidão Sou eu, sou eu Eu sei que encontrou alguém pra superar Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu, né? Diz a verdade Que o seu coração é meu Só meu Não me esqueceu, né? Sente saudade Que a culpa dessa solidão Sou eu, sou eu Não me esqueceu, né? Diz a verdade Que o seu coração é meu É meu, é meu, é meu Não me esqueceu, né? Sente saudade Que a culpa dessa solidão Sou eu, sou eu Não me esqueceu, né? Não me esqueceu, né? Diz a verdade Que o seu coração é meu Sou eu Não me esqueceu, né? Sente saudade Que a culpa dessa solidão Sou eu, sou eu Sei que encontrou alguém pra superar Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu Você ou quero hero化 Não me esqueceu, né? Eu te amo Me esqueceu, né? Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Ai eu te amo Te amo Eu te amo Ah, esse tom de voz reconheço Uma mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só estava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o dia feito antes No mundo sempre com os bons amantes Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o dia feito antes No mundo sempre com os bons amantes No mundo sempre com os bons amantes Iê, 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 iê Ah, esse tom de voz reconheço Uma mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só estava alimentando Uma loucura da minha cabeça Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o dia feito antes No mundo sempre com os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o dia feito antes No mundo sempre com os bons amantes No mundo sempre com os bons amantes Iê, 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 iê É o fim daquele medo bordo É o fim daquele medo bordo Tô de olho em você, viu Júnior Faria? Europias Te amo amigo Carlinhos La Chieta Americas Humoristas do Brasil também está aqui marcando presença Te amo Reaviões Vamos lá, Solange Gravando tudo ali de CD Mostrando muita força na crise, inclusive Oi Sucesso, Conde do Forró Só são duas horas da manhã No meu celular já está marcando E o meu pensamento vai em ti E eu aqui pela rua perambulando Pra te ver mensagens no meu celular Você visualiza, olha e responde Onde será que você anda agora? Preciso de um copo que eu vou enlouquecer Eu vou tentar me libertar Nem que seja na mesa de bar Vou em um boteco pra me distrair Não vou deixar você me destruir Toquei a ressortir pela mesa de barra Rasguei meu sentimento e não vou mais chorar Porque decepção não falta mais ensina A bebeia inteira irá voltar por cima Nem que eu deixe a cabeça e copo de cerveja Nem que eu pare de beber só na próxima sexta Lembrar que o nosso plano era ficarmos bem E a minha metadeira achou Tem mensagem no meu celular Você visualiza, olha e não responde Onde será que você anda agora? Preciso de um copo que eu vou enlouquecer Eu vou tentar me libertar Nem que seja na mesa de bar Ou em um boteco pra me distrair Mas não vou deixar você me destruir Troquei a rede, sei o que a mesa de barra Rasguei meu sentimento e não vou mais chorar Porque decepção não falta mais ensina A bebeia inteira irá voltar por cima Nem que eu deixe a cabeça e copo de cerveja Nem que eu pare de beber só na próxima sexta Lembrar que o nosso plano era ficarmos bem Mas não vou deixar o livro sofrendo também Também Sucesso, Conde do Farrar Diamantes, Lange Rio, Lange Rio do Brasil Fling Class Júnior da Mídia Marcelino Moral Marcelino Moral Vamos lá, Raquel Alô, pegador Tchaca, tchaca, tchá Homem, Marta O MC é o quê? Mandeirinho A prazer, Mandeirinho Eu sou o MC Gordinho, Pesadinho Chupa na pressão Fuma, Cd Abalando as estruturas E comentou pras amiguinhas que o Chardinho é bom demais Comentou pras amiguinhas que o Chardinho é bom demais É bom demais É bom demais Quando me vem passando as novinhas tudo atrás Elas gritam ai, elas gritam ui, ai Quando me vem passando as novinhas vão atrás Elas gritam ai, ui, elas gritam ui, ai Quando me vem passando as novinhas tudo E comentou pras amiguinhas que o Chardinho é bom demais Chupa na pressão Checa, tchaca, 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 tchaca Depois que pega primeira, as novinhas vem atrás Checa, tchaca, tchaca, tchaca Comeento pras amiguinhas que o Chardinho é bom demais Checa, tchaca, tchaca, tchaca Depois que pega primeiro O resto vem tudo atrás Chupa na pressão Abalando as estruturas Comentou com as amiguinhas, que xadinha, bom demais Comentou com as amiguinhas, nos pariu não, viu? É, é bom demais, é bom demais Quando me vem passando, a novinha tudo atrás Elas gritam, ah, 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 ai Quando me vem passando, a novinha tudo atrás Elas gritam, ah, e cuida, elas gritam, cuida E comentou com as amiguinhas, que xadinha, gostosinho Chefe é chefe, é pai, chefe é chefe E comentou com as amiguinhas, que xadinha, bom demais Chefe é chefe, é pai, chefe é chefe, é pai Depois que pega a primeira, o resto, vem tudo atrás Chefe é chefe, é pai, chefe é chefe, vai Chefe é chefe, quem é chefe nunca pede a patente Chefe é chefe MC Bandeirinho Tu não tem nada pra fazer e fica nessa Agonia, fala de mim, vence em mim Vinte e quatro horas por dia Fala de mim, vence em mim Vinte e quatro horas por dia Fala de mim, vence em mim Vinte e quatro horas por dia Vai, alto som, fazendo as gatinhas dançar Só sabe meu primeiro nome E acha que me conhece Aliás, se põe no seu lugar Vem se comigo não se mete Faz carinha feia quando passa do meu lado Brinda por cima, baba, me olhando de cima Pra alguém ficar maluco E até parou no tempo Quando eu andei com a coradinha O senhor do meu povo em mim Faça a verdade, a bunda empinada Desejo melhor que sua namorada Fala tudo, pego no copo, com a unha decorada Ou mandada a safadinha Eu já descobri seu truco Com a minha vida, com o sai do meu pesco Tu não tem nada pra fazer e fica nessa Agonia, fala de mim, vence em mim Vinte e quatro horas por dia Fala de mim, vence em mim Vinte e quatro horas por dia Fala de mim, vence em mim Vinte e quatro horas por dia Fala de mim, vence em mim Vinte e quatro horas por dia Sucesso, Lugila! Só sabe meu primeiro nome E acha que me conhece Vê se foi no seu lugar Vê se comigo não se mete Faz carinha meia Quando eu passo do meu lado E dá por cima, baba, me olhando de cima Faz o meu filho ficar maluco E até parou no tempo Quando eu andei com a coradinha O senhor do meu povo em mim Faça a verdade, a bunda empinada Desejo melhor que sua namorada Fala tudo, pego no copo, com a unha decorada Ou mandada a safadinha Já descobri seu truco Saber da minha vida Não sai do meu tempo Tu não tem nada pra fazer Fica nessa Vem se em mim, vence em mim Vinte e quatro horas por dia Para de mim, vence em mim Vinte e quatro horas por dia Para de mim, vence em mim Vinte e quatro horas por dia Para de mim, vence em mim Vinte e quatro horas por dia É aviões Gravando tudo, passando gravações Cabo CD, estrela China CD, gravando em High Definition Cabos de ouro Maravilha O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Ela me ligue pra acabar com meu sorriso Só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando eu não desejo a ninguém Noite e dia vai bem esquecê-la Eu não consigo Meu agulho é menor que o dela Já virou rotina Eu ligar Quando eu ligar ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Passou mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber Dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Ela me ligar Ela me ligue pra acabar com meu sofrer Só assim meu coração volta a bater tranquilo Eu não consigo A vida que eu tô levando eu não desejo a ninguém Passou mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo Eu me acabo de beber Quando eu ligar Quando eu ligar ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Passou mensagem e ela não me atende Passou mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber Em nome de Barreira Produções Farrachique É o avião Ezena Piraca Sucesso Corona Vamos no avião Puxa Riquelme Jonas Esticado Bora avião Vai R&M Gravações China 70 Chora Avisa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Eu tô louco mas eu tô largado Nada de dormir, vou me meter a fazer churrasco O freezer tá lotado de gelada Eu já me acabo de beber para a piscina Vigando o paredão, a galera na peção Tem vida é o melhor, mas não presta não Vai! O tomando escrava no escrava no balança Eu tô desbebendo o чтоб..." Vigando o escrava no escrava no lago Vigando o escrava, Marado Spada Vigando o escrava no escrava no Lamna costura no escrava no dentre Avisa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Vou ver com o louco, mas eu tô largado E nada de tudo em morrer, vem pra fazer churrasco O freezer tá lotado de gelada Eu já mandei limpar a piscina Vem ligar o paredão A galera dá pressão, tem vida melhor Mas não presta não Toma no coro e as novinhas tudas loucos Toma no scolpito Play vai tirando onda Toma no coro e as novinhas tudas loucos Toma no scolpito Chega avião tirando onda Toma no coro e as novinhas tudas loucos Toma no scolpito Vai tirando onda Toma no coro Jonas esticado E雷 autosões habião acey E os playboys tirando onda E as novinhas tudo louco E os playboys tirando onda Tomando corão e as novinhas tudo doida Amor, eu gosto tanto de sentir o teu sabor E ver TV contigo no meu cobertor É bom demais, amor, sentir o seu carinho Mas não, 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 deixe sozinho Que eu sou vida louca Quando o meu controle eu parto assim, me beijo na boca Tá me sentindo dançando, tá mundo se acabando Eu libero até que Luiz que a novinha já vem rebolando Parto pra ousadia, que eu me jogo no mundo Para de madrugada, vai ter cachorrada, é amor, vagabundo Vai fechar na suíte, arrepia o estresse Eu sei que é mulheralha, que é um dedo, que me fraquece Amor, fica sozinho, dá caô Eu sou do jeito que eu sou Se você demora eu vou Se você demora eu vou Amor, fica sozinho, nega o pedrinho Eu sei me dele, por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você demora eu vou Paulo Avião, vai, solta aí, ó Balanço, meu avizé Eu gosto tanto de sentir o teu sabor Viver, ter bem contigo no meu cobertor É bom demais, amor, sentir o seu carinho Não, 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 não Não é sozinho, sou vida louca Eu faço assim, eu perco o controle Um beijo na boca, a lixinha dança Eu libero a tequila, o uísque, a navinha já vem rebolando Parto pra ousadia, que eu me jogo no mundo De madrugada vai ter cachorrada, é amor, vagabundo A festa na suíte, alivia o estresse Eu sei que é mulheralha, que é um dedo, que é um dedo Amor, fica sozinho na grau Eu sei que é hoje, tá demais, tá demais Se você demora eu vou Amor E na grau Eu sei me tira, por favor Eu sou do jeito que eu vou Se você demora eu vou Se você demora eu vou Meu amigo Xereba, tá na hora Xereba, cadê o touro, Xereba? É, segunda vez é sempre complicado A sua casa é no cantinho do trabalho Se me limpa no par e lembra de você A semana inteira, ontem bebedeira Não saiu de casa esperando você me ligar Mesmo sabendo que tá Que não vai faltar Mas uma semana passou FDS chegou FDS quer dizer Vim dar saudade de você Vim dar saudade de te amar Vou beber, vou parar, esquecer, vou curtir Feliz dia do salteiro pra mim FDS quer dizer Vim dar saudade de você Vim dar saudade de te amar Beber, vou parar, esquecer, vou curtir Feliz dia do salteiro pra mim FDS quer dizer Vim dar saudade de você Vim dar saudade de te amar Vou beber, vou parar, esquecer, vou curtir Feliz dia do salteiro pra mim FDS quer dizer Passa na novações É, segunda-feira é sempre complicado A sua casa é no caminho do trabalho Sei que tem passo para eu lembrar de você A semana inteira Não tem bebedeira Não saiu de casa esperando você me ligar Mas Deus sabe o que dá Que não vai mandar Mas a semana passou O FDS chegou FDS quer dizer Que dá saudade de você Vim dar saudade de te amar Vou beber, vou parar, esquecer, vou curtir Feliz dia do salteiro pra mim FDS quer dizer Que dá saudade de você Vim dar saudade de te amar Vou beber, vou parar, esquecer, vou curtir Feliz dia do salteiro pra mim É Esse menino É um pouco confregado Ei Alô, cheiremo, meu amigo Mário querido, divulga Sair dos WhatsApp da vida Depois das cinco da manhã Relegando o Xole Amigo do Bem Bem Amigo do Beltrão Passando gravações Alô, tênis, cd's Outra noite fracaçada Sem você do lado Tô saindo da boate Todo incomodado Lá na cara Que eu não te esqueci A saída O casal se beijando na rua Até pareceu nós dois Sentir saudade sua Você não, viu, Maruj? Não Até assustei E o copo de cheiro Caí na minha mão Era você Beijando o outro Sem parar Por isso eu me enquei Melhor esquecer A última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar E esquece Toda essa besteira Que você já leviu Conta mais aqui O que eu já escreviu Foi culpa da bebida É só recaída Pelo amor de Deus E esquece Deixa que ele Tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele Cê nunca me deu Continua o que cê tá passando Cê vai beijando Seu inquirino vai bebendo O homem do patrão É o fraco Até assustei E o copo de cheiro Caí na minha mão Era você Beijando o outro Sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer A última mensagem Que acabei de enviar Eu e China Vamos pra lá Esquece Toda essa besteira Que você já leu Conta mais aqui Outra cheque escreveu Foi culpa da bebida É só recaída Pelo amor de Deus E esquece Deixa que ele Tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele É Henrique O que cê tá passando E esquece Toda essa besteira Que você já leu Conta mais aqui O besta que escreveu Foi culpa da bebida É só recaída Pelo amor de Deus E esquece Esse é o que você já leu E continua o que cê tá passando Cê vai beijando Eu e Xerabe O querido Vamos beber E o Jair Monteiro Voltou Vai beber também Inauguração da piscina Hoje menino Na fazenda Esquece Esquece Nós dois sabemos Não dá certo E sou pronto E já conto Com um ponto E tal Quer saber Não sei expressar direito Mas com meu jeito errado Eu resolvi dizer Tenha pressa Não espera Melhor achar alguém Que te faça feliz Será isso Eu vou começar Siga seu caminho Eu vou seguir o meu E quando ouvindo a cara Agora eu sei o que eu Olhando no teu braço E tenta arrombar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se bater Tentar segurar sua mão E se bater mais forte O seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Primeiro ponto Nós dois sabemos Não dá certo E sou pronto E já conto Com um ponto final Quer saber Não sei expressar direito Mas com meu jeito errado Eu resolvi dizer Tenha pressa Não espera Melhor achar alguém Que te faça feliz Será isso Eu vou começar Siga seu caminho Eu vou seguir o meu E quando ouvindo a cara Agora o seu cabelo Olhando nos teus olhos E tentar arrombar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se bater Segura sua mão E se bater mais forte O seu coração Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém Não dá pra ver o seu cabelo Olhando nos teus olhos E tentar arrombar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém Tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não pense em mim Não pense em mim Não lembre de mim Querido tá na peleja Está à procura É só meninas O que ele tá na área É o JG Expo Pro Expo Pro Moça Flodins O meu Querido Querido tá na batalha Querido em The House Fala comigo Júlio Bala Só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar de madrugada Pra fazer de novo Se isso for pecado Quem vai nos julgar Quem nunca nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela A minha mão gela Minha boca vai secando Vou ficando curta Ó meu Deus Me ajuda O que é que eu vou fazer Eu sei ficar com ela Pra manter as aparências Nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Sei que tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Sei que tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Só mais eu e você Só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar de madrugada Pra fazer de novo Se isso for pegado Quem vai nos julgar Quem nunca morre Já vai entender Essa loucura Que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela Minha mão gela Minha boca vai secando Vou ficando cura Oh meu Deus Me ajuda O que é que eu vou fazer Eu sei que tá com ela Pra não ter as aparências Nas suas horas de cadência Você vem me ver E a gente faz um pouco E diz que eu sou seu amor E vai embora Antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Sei que tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sei que é errado E quem vai entender Mas eu amo você Você e ela Não tem nada a ver Sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Sei que é com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sei que é errado E quem vai entender Mas eu amo você Você e ela Não tem nada a ver É aviões Jantinho Solange Almeida Quem gostou da britão É melhor mexer com o filho Do sempre do que com o coração Coração traiçoeiro Vagabundo Pilantra Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixe eu te falar Ei, ei, ei No cinema Os amigos da balada Eu tomando sorvete E eles bebem do cachaça Pois é meu amigo Não deu certo não É melhor mexer com o pigado Do que com o coração Atenção na piraca Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora, Maricrinho Amigos voltei Tava ficando doido Maricrinho voltou, viu? E meus amigos voltei Eu tava ficando doido E meus amigos voltei Eu tava ficando doido Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Essa história do Mário Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixe eu te falar Eu, o cinema Os amigos da balada Eu tomando sorvete O carioca da cachaça Pois é meu amigo Não deu certo não É melhor mexer com o pigado Do que com o coração Para doido Para doido Para doido E meus amigos voltei Eu tava ficando doido Olha, eu tô solteiro de novo Amigo novo Você tava ficando doido Bora, bebê Tô solteiro de novo Meus amigos voltei E meus amigos Eu tava ficando doido Bora, bebê Eu tô solteiro de novo Calcão, cê fez E no nome de Daiane Rodrigues Bora, íntima A mulher tem que ser bonita Por cima e por baixo Por dele, me fala A noite cai com ela Falta que você me faz Já tentei te esquecer Mas foi em vão Foi em vão Bora, gênio, bora! Tantos sonhos perdidos Em meio à ilusão De ter você Pra sempre aqui No meu coração Não dá mais desistir Não dá mais desistir Não dá mais desistir Já sofri demais Por essa paixão Eu vou ser aqui E vou deixar ele ir Deixar ele ir Já decidi Não aguento mais Sofrer tanto assim Sofrer tanto assim Sai Sai Não volto mais Atrás Eu já sofri demais Tchau, adeus E vai, vai Eu vou seguir E vou deixar ele ir Deixar ele ir Eu só quero beber um pouco mais Uma dose de amor Tanto mais Pra ficar embriagado E mais Eu preciso tanto dessa paz E saber para onde seguir Um lugar que eu possa fugir E pra sempre eu possa ficar Não quero te achar Só posso te achar Não dá mais desistir Não dá mais desistir Já sofri demais Por essa paixão Eu vou seguir E vou deixar ele ir Deixar ele ir Já decidi Não aguento mais Sofrer tanto assim Sofrer tanto assim Sai Não volto mais Atrás Eu já sofri demais Tchau, adeus E vai, vai Eu vou seguir E vou deixar ele ir Deixar ele ir Eu só quero beber um pouco mais Uma dose de amor Tanto mais Pra ficar embriagado E mais Eu preciso tanto dessa paz E saber para onde seguir Um lugar que eu possa fugir E pra sempre eu possa ficar Não quero te achar Não posso te achar Não posso te achar Não nos conhecemos mais Não vejo mais em você A pessoa que eu amei demais O que estava dando certo Agora deu errado Não é que eu queira Reviver nosso passado A gente falava de amor Pena que a nossa paz já se calou E a cama que dormimos Não tem mais calor Dois estranhos perdidos Tão perto Estou de amor E pena que a nossa paz já se calou E a cama que dormimos Não tem mais calor Dois estranhos perdidos Como os dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Como os dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Sucesso, balilha, mendonça Não nos conhecemos mais Não vejo mais em você A pessoa que eu amei demais O que estava dando certo Agora deu errado Não é que eu queira Reviver nosso passado A gente falava de amor Pena que a nossa paz já se calou Na cama que dormimos Não tem mais calor Dois estranhos perdidos Dois estranhos perdidos Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Vamos dois viramos um Hoje somos só a metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só a metade É aviões, chamantes, lancheris Moça flor diz, o meu diz Gostei Gravando tudo, meu amigo Calma o CD, estranha o CD A galera que divulga a gente Doutor está de Alagoas e do Brasil É não, boda-boda Meu amigo Paulo Avião Carioca, CD, o encontro E meu patrão Jonas Lira Chupa alumínio Jonas Lira Cadê os pilotos, velho? Estão descansando? Vamos voar pra longe amanhã? China CD, rapaz Você não foi meu camarim? É esse mesmo O produtor é esse mesmo Vem assim, ó Parará, 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 parará Parará, parará, parará Simbora, vem com a minha Quem sabe quem tá aí, meus alamões, vai Eu Eu passo direto Vou dormir no banco de gol A janela é o teto, o sol lá Bora doido, bora doido, bora doido E o porto tá maravilhoso, bau O quê? RM, gravações E hoje eu tô laqueado Vamos beber Meu carro tá estourado Vamos beber Eu me tomando Eu me tomando Simbora, pega, vem, vai, vem, vem É Chão Chão Que lindo Olha que é chão, chão Olha que é chão, chão Descendo até o chão, chão Olha que é chão, deschão Descendo até o chão Do chão, do chão Vai Pássaro, gravações É, tem Alô, junto e sergi Meu carro virou hotel Vou dormir no banco de gol A janela é o teto, o sol lá E o porto tá maravilhoso, bau Olha que é chão, vamos beber Que, 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 onde eu tô? Vamos beber Meu carro Agora todo mundo vai descer Vai, Luan Quebra, viado, vai Bora, galera, vindo, choro E cheira no sabão Olha que é chão, chão Descendo até o chão É, não, Yuri Olha que é chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Bora que é chão, chão Bora, China, CD Bora queimar os dedos, macho Vai Vendo a pegada do rio Elite C3 Solta, DJ Tá tranquilo Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Favorável Eita, você Eu te avisei, meu bem Vai pra farra, tudo bem Vai com calma Que eu te conheço Como ninguém Paga-me com toda vez Depois nem lembra o que fez Fica chapada Pede a linha Até ligar pro ex Pra ela não tem limite Gostar do som das copines Abrindo pra aventura Começa Não tem quem te acompanhe Bebe tequila e champanhe Eu já sei como isso vai ser Fica Falei pra você Sempre sobra pra salões Cuida de você Para de beber Para de beber Ô amiga sua louca Para de beber Falei pra você Falei pra você Sempre sobra pra salões Cuida de você Para de beber Liga sua louca Para de beber Eu te avisei, meu bem Vai pra farra, tudo bem Vai com calma Que eu te conheço Como ninguém Paga-me com toda vez Depois nem lembra o que fez Fica chapada Pede a linha Até ligar pro ex Pra ela não tem limite Gostar do som das copines Abrindo pra aventura Começa Não tem quem te acompanhe Bebe tequila e champanhe Já sei como isso vai terminar Ô amiga sua louca Para de beber Falei pra você Falei pra você Sempre sobra pra salões Cuida de você Para de beber Para de beber Ô amiga sua louca Para de beber Falei pra você Falei pra você Sempre sobra pra salões Cuida de você Para de beber Para a mulher de beber É aviões É TN gravações A minha lingerie A lingerie do Brasil É diamantes Que a sombra com o DVD Só matar me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta Os dez por cento aumenta Sucesso Marra e Maraíza Que eu matei na Geri Aquela Geri Tô escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda Trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero E aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciada Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta Os dez por cento aumenta Tire o seu tempo Tire o seu tempo Sério chip gravando tudo Até a série gravações Calma o seu desespero Você desespera Você desespera Passa as gravações Nem acabou Eu tô lembrando Da gente fazendo amor Célula na mão Ele não tá tocando Tire o seu tempo Tire o seu tempo Tire o seu tempo Tire o seu tempo Cada dose cai na conta Cada dose cai na conta Cada dose cai na conta Sucesso maior e paraíso Sucesso maior e paraíso Quem tem uma amiga parceira aí da Obritão Quem tem aquela amiga parceira que sabe todos os segredos Aproveita que tá com sua amiga parceira Dá aquele abraço nela E diz assim Amiga, não case que eu fico com você Vamos farrear juntas Vamos pegar todo mundo E vem assim, né Luan? Amiga Oi, Camila, as amigas Amiga Ai, amiga dela, não Desculpa Vai vermelhinho Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas faz elas com você Bora na piraca Mas ela gosta muito de viagem Pode ir até que livre-se Mas sempre que encontra uma amiga Escuta que o namorado não deixa E não foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte a aliança Mas é fácil ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Dessa vez ela não tá sozinha Pois sou da loura e sua morena E faz elas de namorada Isso todo mundo quer Manda, passa outro dia Se for na piraca, vem Amiga Amiga Só se voa Amiga Parceira Só se voa Bonito Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas faz elas com você Amiga Parceira Só se voa Amiga Amiga Parceira Só se voa Amiga Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas faz elas com você Eu te falei que ela gosta muito de viagem Pode ir cá Dequilo e beija Mas sempre que encontra um amigo Escuta que o namorado não deixa E não foi qualquer conversinha Que o coração nação Mas se bem que não é culpa Seu dedo dela Mas é fácil ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Dessa vez ela não tá sozinha Pois sou da loura Tem sua morena Fazer ela de namorada Isso todo mundo quer Manda, passa outro dia Amiga Amiga Parceira Só se voa Amiga Parceira Só se voa Amiga solteira Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas faz elas com você Amiga Vai Só se voa Amiga Parceira Só se voa Briga solteira Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras A ideia é essa, gordinho Solange Vem na vontade Com vontade Chega e encosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto Vem na vontade Vem na vontade O melhor forró do Brasil Vem, vem E tem mentido certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar Então vem Não sei de fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demora E pra te dominar E pra te dominar Virar tua cabeça Eu vou continuar Te provocando E pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar Até te ver Vem na vontade Com vontade Chega e encosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto É bem Gravações Juro seu dedo Certo Tico e passando Gravações Calma Estrela C10 Vem, vem Tem mentido certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar Então vem Não sou de fazer muita pressão Não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demora E pra te dominar Virar tua cabeça Eu vou continuar Eu vou continuar Te provocando E pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar Até te ver Pirando Vem na vontade Com vontade Chega e encosta em mim Se eu quero e você sabe que eu gosto Sou de fazer muita pressão É só que eu gosto Eu vou continuar Obrigado.